Eita coisa boa, sexta-feira é assim, pra cima, animado. O nosso muito obrigado pra você desde casa que nos recebe, né? A gente entra na sua casa diariamente, às vezes a gente não pede nem permissão, né? Então nosso muito obrigado pra você que acompanha a gente em todas as zonas de Manaus, no interior, por isso que é sucesso esse programa, por isso que é líder em audiência. Ó, vocês estão sentindo falta aqui da Marcinha que estava lá no estúdio da TV em Tempo, né? Apresentando o boletim, por isso eu vou chamar ela agora. Ô, Márcia, vem pra cá, menina, corre pra cá! Eu vou pensar no teu caso! Tá pensando que... É porque tu falou correndo, eu já entro correndo. Ó, essa pessoa quer apresentar só aqui, é? Você sabe que hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira a gente entra meio gaiata, né? Não, tem que ser assim, animada. Mas quando dão liberdade pra gente lá dentro, aí que o negócio fica meio agaiatinho, né? E você também, né? Tá correndo todo dia, né? Você pratica tudo rápido. A pessoa tem que praticar. Quem de novo não faz, de velho não escapa, meu cabuço. Quem de novo... Quem... Olha outro, ele tá dizendo esse quadril aí, se ela vacilar, eu entro assim, ó. Quem de novo não escapa, de velho... Menos, tá, Valter? Também não precisa. Só ficar fazendo a menção do meu quadril aqui, não. É por isso que a gente usa a saia frouxinha, olha, pra poder disfarçar o quadril. Bom dia, Valter! Bom dia, Marcelas Mar! E aí, tá tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, sexta-feira é sempre assim, né? A gente fica nesse clima agitado, nessa temperatura pra cima todo o tempo. Mesmo ter chovido, ter dado uma chuva aqui na cidade do Alceano. É ótimo, choveu um pouquinho, pra dar uma refrescada. Pra dar uma refrescadinha. O Acre recebeu um pouco do frio do sul, né? O pessoal do Acre, lá, meus parentes lá no Acre, né? Que acompanham também pela internet. Vigaram hoje, eles estão congelando lá. Estão dizendo lá que chegou um friozinho lá, tá 18 graus. 18 graus lá, pra gente aqui é geladeira. Manda vir pra cá um pouco desse frio, pra ver se dá uma refrescada na nossa cabeça. Com pouca chuva, viu, minha gente? Porque o pessoal da área de risco fica pedindo pra não chover. Então vem um pouquinho do frio, mas menos chuva. Que é pra chuva não acabar com o pessoal que tá na tranquilidade aí. Mas, Walter, hoje é sexta-feira e tu sabe que dia de sexta-feira tem muita música, tem muito prêmio, tem muita coisa legal e tem muita festa! Uh! Hoje é sexta-feira! Essa aí quebrou a pedra. Porque hoje é sexta-feira, minha gente! Como é que é esse braço? Ó, eu disse nem o pato mais. Ei, cara, eu posso dar tchau já, viu? Posso fazer assim também? Tem que... Olha o curuminho atrás aí, ó. Minha nossa senhora! Ele tá possuído esse menino. Olha lá, olha lá, olha lá! E o outro vinha com a cara fechada! Olha a cara dele sério, olha aí! Esse olho me lembrou o Ivan! Esse olho me lembrou o Ivan! Porque o Ivan olha assim pra gente, né? Ó, você assiste com aquele monte de dente na nossa direção! E hoje vai ter muita música! Hoje vai ter muito prêmio! Hoje tem entrevista, hoje tem o Walter dançando também! Ah, a gente não para! Sexta-feira é assim! Todo mundo agitado! Por isso que eu peço... Olha o Dona Guiomar! Dona Guiomar da Lagoa Verde! Eu queria saber se você fosse aquele negócio na cabeça! Ela atendeu o conselho! Ela atendeu o meu conselho de levar a televisão pra cozinha! Pra não deixar a comida queimar! A Dona Guiomar? É! Agora eu vou pedir pra ela afastar a mesa da frente! Aham! Aliás, a mesa da cozinha! Tira tudo da sala, minha cabocla! Vai lá pro meio e vai dançar! Porque hoje tem muita coisa boa! Hoje tem muita entrevista! Hoje tem muita música! Hoje tem muita diversão nesse programa da comunidade! Tem notícia séria também! Porque a gente também não vive só de brincadeira! A gente ri, a gente se diverte! Mas na hora de falar sério, a gente sabe falar sério! A gente sabe falar sério! Porque a essência do nosso programa é isso! É um serviço também dedicado à comunidade! A gente tem aqui notícias de polícia, temos notícias de comunidade, temos nossa viagem que nós vamos lá pra Parintins, falar com o nosso queridíssimo Tadeu de Souza, né? Isso mesmo! Um monte de coisa que tem hoje no programa da comunidade, mas como toda sexta-feira a gente sempre começa diferente, porque hoje tem Lucélia Souza com a banda Forró do Mestre! Acertei! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá vocês! Vambora, gente! É o lugar! Que você tá saindo com o outro e não lembra de mim! Fala! Diz a Cunacá! Que ela pode ficar com você e eu não tô nem aí! Isso é o meu forró do mestre! Já pedi desculpas a você, você não foi capaz de perdoar, seu coração é duro, é cheio de orgulho, você não sabe o que amar. Chorei, te liguei e implorei, fiz tudo pra ficar de boa, só porque errei uma vez, você saiu com outra pessoa, pra se vingar pensando que eu ia sofrer. Pode ir embora, eu não quero mais você, você saiu com outra pessoa, pra se vingar, você saiu com outra pessoa, saia daqui, que agora eu não sou de ninguém! Fala, diz na minha cara, que você tá saindo com outra pessoa, e não lembra de mim! Fala, diz logo na cara, que ela pode ficar com você, que eu não tô nem aí! Fala, diz logo na cara, que você tá ficando formation morena! Seu coração é duro, é cheio de orgulho Você não sabe o que é amar Chorei de ninguém, implorei Fiz tudo pra ficar de boba Só porque errei uma vez Você saiu contra a pessoa Pra se brincar pensando que eu ia sofrer Pode ir embora, eu não quero mais você Pra se brincar você saiu contra alguém Saia daqui que agora eu não sou de ninguém Fala, diz na minha cara Que você tá saindo com o outro e nem lembra de mim Fala, diz na minha cara Que ela pode ficar com você Que eu não tô nem aí Fala, diz na minha cara Que você tá saindo com o outro e nem lembra de mim Fala, diz na minha cara Que ela pode ficar com você Fala, diz na minha cara